Agora, a irmã do Luan Santana conta pra gente, aliás, ela é linda, né? Se ela foi recusada em um teste da Globo. E mais, ela teve uma fézinha, deu um beijinho no Lucas Luca ou não? Foi divulgado recentemente que Bruna Santana, irmã de Luan Santana, teria sido recusada em um teste para malhação. Bom, ninguém melhor para falar do assunto do que a própria Bruna. Ela está ali e a gente vai aguardar pra falar com ela. Bom, eu quero saber o que está rolando aqui, qual é a sua participação. A gente não viu nada ainda. Então, é a primeira campanha publicitária que eu faço e é uma honra pra mim estar aqui do lado do meu irmão, né? Vou gravar uma cena com ele numa sala, tranquilo, vai ser uma coisa bem legal. Nossa equipe registrou com exclusividade a primeira cena de Bruna Santana como atriz, atuando ao lado do irmão, Luan Santana, para um comercial de TV. Esse aí pode ser o começo de uma longa trajetória como atriz, pelo que a gente está sabendo. E esse é o seu desejo hoje? É, meus planos são esses, né? Inclusive, saíram algumas notícias que eu tinha sido recusada em um teste para malhação. Cheguei a ler que você chegou a tentar duas vezes e teria sido... Quem me dera, eu não fiz nenhum teste ainda. Meu sonho é fazer um teste. Como toda atriz tem o sonho de estrear na Globo, imagina. Mas eu não fiz. Não sei quem inventou isso. Deve ter sido alguém que não tem o que fazer, né? Já aproveita, deixa, ó. Diretores podem convidar a Bruna para fazer testes, correto? Ótimo, assim, né? Melhor? Melhor, melhor. Eu ainda não fiz nenhum teste, mas tenho muita vontade. Entrando para a carreira artística, como será o apoio de Luan à Bruna, hein? E ele te apoia na carreira de atriz? Apoia muito. Meus pais também me apoiam demais, graças a Deus. Estou muito bem de família. Eu não sei se você é ciumento em relação a ele, mas a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Ele é ciumento em relação a você? Então, ele fala que não. Eu acho que é um pouquinho, né? Todo irmão tem um pouquinho de ciúmes, mas ele fala que não. É, mas Bruna nem precisou virar uma grande atriz de novela para ter sua vida noticiada por aí. O fato de ser irmã de Luan Santana faz com que a loira tenha aí uma possível lista de namorados. Entre eles, Lucas Lucco e Enzo Celulare. Não é só a vida pessoal dele que vira assunto. A sua também acaba virando às vezes. Já cogitaram um namoro com o Lucas, com o Enzo Celulare. Então, a oportunidade aqui agora de você falar sobre esse assunto. Então, eu estou solteira. Não encontrei ninguém ainda que me fizesse feliz, né? Mas acho que não é a hora, mas se aparecer... Mas eu estou solteira. Não estou namorando ninguém. Nem o Lucas, nem o Enzo, ninguém. Não estou solteira. Não estou solteira.